Meus amigos do YouTube, este avião irá para Fortaleza Vou direto, Manaus, Fortaleza É o teu pai, ele disse que já está aqui É, ele mandou mensagem já, teu pai dizendo que já estou aqui Ele está naquele avião ali É, é Ai, mas tu perna assim É, eu estou dando a mão É, eu estou dando a mão É, eu estou dando a mão Aqui, está Ali, está Ai, desce Meu Deus Assim que o avião desaparecer ali na floresta Eu vou pausar o vídeo E retomar a filmagem quando ele reaparecer na decolagem Assim, o vídeo não fica muito longo É, eu vou dar a mão É, eu vou dar a mão É, meus amigos, acho que não vai dar para pausar o vídeo não Olha, olha 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 Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá vai o Papa Romeo Golf Golf Nima decolando de Manaus para Fortaleza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL